Olá, boa noite e bem-vindo. Para você que nos acompanha no JR23, estamos de volta e ao vivo na tela da TV que mostra você sempre trazendo aquilo que de mais importante acontece não só na nossa região, no Brasil e também em todo o mundo. Os principais destaques você acompanha aqui no JR23. Pode encher o telão, vamos lá, as imagens. Nós temos operação do CREA em toda a nossa região. São oito cidades onde essa fiscalização acontece durante esta semana. Para verificação em várias obras, são mais de 800 fiscalizações que vêm sendo realizadas. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho no JR23. E atenção, um alerta vem sendo feito pelas autoridades. Aliás, o Ministério Público lançou uma nova ferramenta para denúncias do chamado golpe do amor. Então, você que fica procurando aí a sua caravetade nas redes sociais ou em aplicativos, toma cuidado, hein? Tem até aquela música, né? Não era amor, era cilada. Então, toma cuidado porque muitas pessoas estão caindo aí no golpe do amor. Nós vamos falar sobre esse assunto no programa de hoje. E em clima de Copa do Mundo, se eles tiveram, elas também têm. O álbum de figurinhas da Copa do Mundo. Aliás, elas já estão trabalhando firme e forte e já visando a estreia na Copa do Mundo Feminina. Vai, Brasil! Tudo isso e muito mais você acompanha aqui no programa de hoje no JR23. Nossa primeira paradinha. Coisa rápida. Já, já a gente se encontra. A Prefeitura de Franca trabalha dia e noite para levar saúde gratuita perto de você. São milhares de pacientes que recorrem a postos de saúde, unidades de emergência e atendimento infantil. Para isso, ampliamos o horário de atendimento com mais servidores e novos equipamentos. As 15 UBSs da cidade passarão por reforma e tem outras três a caminho. Além de um novo hospital público e novo NGA. Tá vendo? Aqui em Franca tem mais saúde perto de você. Prefeitura de Franca. O conteúdo mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio. É dono dela. Aqui no Cicred o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Estamos de volta com o JR23, começando mais uma edição do programa. E atenção, uma operação vem sendo realizada pelo CREA São Paulo. Nós temos já as imagens, aliás, esse é um trabalho realmente muito importante. A informação é de que até a próxima quinta-feira, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, CREA, realiza uma força-tarefa de fiscalização em toda a nossa região. Essa ação tem o caráter orientativo e preventivo. visa assegurar a presença de profissionais habilitados à frente das atividades abrangidas pelo Conselho, com o objetivo de garantir segurança à população. Ao todo, estão previstas 800 diligências em oito cidades. Franca, Rifaina, Miguelópolis, Garapava, Jeriquara, Cristais Paulista, Restinga e Patrocínio Paulista. Os agentes, eles verificam o exercício profissional em construções civis, em loteamentos e perfuração de poços artesianos. Além de averiguar os quadros técnicos também da Prefeitura. Aliás, é um trabalho realmente muito importante. É o trabalho de fiscalização que evita problemas em casos aí de acidentes devido à falta de profissionais. Aliás, nós temos aqui um balanço divulgado pelo CREA, está aí na tela para você, de 192 mil de janeiro a maio deste ano, operações de fiscalização. No ano passado, foram quase 500 mil, 462 mil operações. Um aumento de 1.600% nas fiscalizações entre 2015 a 2022. E você, cidadão, pode ajudar fazendo denúncias pelo 0800-017-1811, 0800-770-2732 também. 7 horas e 7 minutos, o JR23 continua trazendo sempre também informações importantes e alertando. Você já acompanhou aqui no programa diversas vezes quando eu falo sobre golpes que são aplicados por esse aparelho. E de repente as pessoas acabam, estão ali um pouco mais carentes, precisando ali daquele ombro amigo e aí falam, vou baixar o aplicativo aqui e tal, vou encontrar o amor da minha vida. Cuidado, cuidado, porque você não sabe quem pode estar por trás de um celular ou de um computador. E muitas pessoas têm caído em golpes. Por isso está sendo considerado o golpe do amor. Aliás, o Ministério Público, em parceria com a administradora deste aplicativo, criaram um canal de denúncias, inclusive em português, para tentar facilitar a identificar quem são esses criminosos. Tem quadrilha enganando as pessoas. Segundo informações do MP, o objetivo aí é viabilizar respostas mais rápidas para a localização de vítimas de crimes em andamento e também de criminosos. O aplicativo tem sido utilizado para esse chamado golpe do Tinder, em que pessoas à procura de um relacionamento acabam sendo sequestradas ou então extorquidas por criminosos que criam alguns perfis falsos. Segundo o Ministério Público, a iniciativa surgiu depois que o Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública instaurou um inquérito para avaliar o dever do aplicativo em colaborar com as investigações. É o que eu costumo dizer. A tecnologia, ela existe. Aquelas pessoas que fazem o bem, que usam para o bem, e tem pessoas que usam para o mal, que são os criminosos. Mas presta atenção como a tecnologia é importante também para ajudar na conservação do meio ambiente, para facilitar a sua vida. Inclusive, agora tem robôs que podem até agir em ações de desenvolvimento sustentável. Inclusive, a ONU está fazendo uma seleção. Veja só. Dezenas de robôs estão sendo recrutados pela ONU para ajudar a alcançar uma série de metas globais definidas na cartilha Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que visa melhorar a vida humana e o planeta até 2030. A União Nacional de Telecomunicações, braço de tecnologia da organização, apresentará os dispositivos e todo o potencial numa conferência sobre inteligência artificial na Suíça este mês. Entre as estrelas robóticas estão as com habilidades cuidadoras, como o Nadine, um robô social que simula emoções e lembra das pessoas. Habilidades que já colocou em prática com idosos em asilos. A chamada IA já faz parte de projetos de agências da ONU para a promoção do bem global. No Programa Mundial de Alimentos, o Hunger Map reúne dados para identificar áreas que estão se encaminhando para a fome. Caminhões com controle remoto também estão sendo desenvolvidos para entregar ajuda de emergência em zonas de perigo. 7 horas e 10 minutos é a tecnologia, as inovações que não param a cada segundo. 7 e 10, no próximo bloco nós vamos falar sobre economia, sobre alguns setores, as exportações de calçados que interessam diretamente também a nossa cidade. Ah, e você gosta daquela cervejinha gelada? Sim, né? Ah, estou sabendo. Então, você faz parte de um perfil que vem aumentando e muito principalmente aqui no estado de São Paulo. Aliás, o Brasil vem aparecendo no ranking mundial como um dos maiores produtores do setor cervejeiro. Até já! A Prefeitura de Franca trabalha dia e noite para levar saúde gratuita perto de você. São milhares de pacientes que recorrem a postos de saúde, unidades de emergência e atendimento infantil. Para isso, ampliamos o horário de atendimento com mais servidores e novos equipamentos. As 15 UBSs da cidade passarão por reforma e tem outras três a caminho. Além de um novo hospital público e novo NGA. Está vendo? Aqui em Franca tem mais saúde perto de você. Prefeitura de Franca. O conteúdo mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Estamos de volta, vamos falar do setor calçadista em nível nacional. Dados que foram divulgados, inclusive, interessam também aqui a nossa cidade, que tem como sua base também a produção calçadista. E esses dados foram divulgados pela Bicalçados. Apontam que no primeiro semestre deste ano foram embarcados 64,74 milhões de pares que geraram 626 milhões de dólares. Quedas de 3,8% e 13,6% em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com a entidade, isso demonstra a preocupação com a queda dos embarques, mesmo que estes estejam acima dos índices registrados na pré-pandemia em 2019. No primeiro semestre, o principal destino dos calçados brasileiros no exterior foi a Argentina. No período, foram embarcados para lá 7,84 milhões de pares por 128 milhões de dólares. Também, a economia dos Estados Unidos, que sempre aparecem como os principais compradores do calçado brasileiro, os Estados Unidos vêm comprando menos em 2023. No primeiro semestre, os embarques para lá somaram apenas 5,32 milhões de pares, para uma renda de 111 milhões de dólares. Quedas expressivas de 38,5% nos embarques, nas exportações e 55,5% no fator aí renda. O terceiro destino internacional do primeiro semestre foi a França, que importou 1,780 mil pares verde-amarelos por 30 milhões de dólares. Também um número menor, se comparado ao mesmo período do ano passado. Agora, dentro desse diagnóstico, nós temos também um apontamento sobre os estados brasileiros que mais produziram e exportaram durante este primeiro semestre. Vamos lá. O Ceará lidera com 20 milhões de pares. Depois, Rio Grande do Sul, com 18,12 milhões de pares. São Paulo aparece em terceiro lugar, com 4,33 milhões de pares. E a Bahia, com 2,5 milhões de pares exportados. Sete horas e 15 minutos. E um segmento que vem crescendo muito e o Estado de São Paulo lidera é o setor cervejeiro. Você gosta daquela cervejinha gelada? Então dá só uma olhada nessa matéria. Os dados mostram que o setor cervejeiro cresceu 11,6% com a abertura de 180 novos estabelecimentos. O Estado de São Paulo tem o maior número de cervejarias registradas, seguido pelo Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Com esse crescimento, agora um a cada oito municípios brasileiros tem pelo menos uma cervejaria. Atualmente, o Brasil é o terceiro maior produtor mundial de cerveja, atrás apenas da China e dos Estados Unidos. Neste ano, o volume de vendas em território nacional deve chegar a 16 bilhões de litros, 4,5% a mais em relação a 2022, de acordo com o Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja. Segundo o presidente do Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja, a padronização de regras do setor contribuiu para esses resultados. Com melhores processos regulatórios, o Ministério da Agricultura estabeleceu o pique da cerveja, que é o padrão de identidade e qualidade da cerveja, que padronizou as regras aqui, de acordo com regras que são feitas na Europa também. Há um adorcimento do mercado, há melhorias regulatórias e, principalmente, há uma resiliência do cervejeiro, que está entendendo que tem como apresentar produtos novos, de melhor qualidade para o consumidor. E esse mercado cada vez mais profissionalizado não é a única vantagem da expansão do setor no Brasil. É que a cerveja gera emprego e renda na localidade em que é feita. Em todo o país, essa cadeia produtiva é responsável por 2 milhões de vagas diretas e indiretas. Sem falar que, quanto menos a bebida viaja da fábrica ao consumidor, melhora a qualidade do produto. É o que explica o Pedro Capozzi. A empresa dele produz 260 mil litros de cervejas artesanais por ano no Distrito Federal. A cerveja é um produto que sofre muito com temperatura e com transporte. Então, a presença, a diminuição da demografia, de você ter mais cervejarias para cada vez menos gente, de você ter mais cervejarias nos estados e nos municípios, que a gente vê esse crescimento, significa que o brasileiro está cada vez mais podendo tomar uma cerveja fresca. E o frescor, logicamente, leva à qualidade. Além da qualidade, a inovação dos sabores tem se tornado característica das bebidas brasileiras. Produtos que levam frutas vermelhas, castanha de baru, alecrim e tomate, limão e cúrcuma, morango. Então, assim, a cabeça do cervejeiro e a possibilidade que uma micro cervejaria tem de inovar é que está trazendo cada vez mais o estilo brasileiro para a cerveja, que é uma bebida secular, milenar, né? Sete e dezoito, no próximo bloco, as informações do Mundo da Bola. Fique ligado, esse é o JR23. A Prefeitura de Franca trabalha dia e noite para levar saúde gratuita perto de você. São milhares de pacientes que recorrem a postos de saúde, unidades de emergência e atendimento infantil. Para isso, ampliamos o horário de atendimento com mais servidores e novos equipamentos. As 15 UBSs da cidade passarão por reforma e tem outras três a caminho. Além de um novo hospital público e novo NGA. Tá vendo? Aqui em Franca tem mais saúde perto de você. Prefeitura de Franca. A CIDADE NO BRASIL O conteúdo mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Pois é, vamos falar sobre Copa do Mundo? Aliás, Copa do Mundo tem sempre um clima diferente, que traz ali aquela ansiedade. Uma brincadeira que atrai milhares de pessoas é a troca de figurinhas para complementar um álbum. E agora tem também o álbum da Copa do Mundo feminina. Veja só que legal. Amigas! 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 Amiga, ali Amiga, ali Legal, boa sorte aí A seleção brasileira feminina Que estreia no próximo dia 24 Às 8 da manhã contra o Panamá, vamos ficar aqui na torcida Também por mais um título Da Copa do Mundo Feminina 7 horas e 22 minutos Para você que nos acompanha no JR23 Vamos falar de Copa Para Copa do Brasil O São Paulo segue treinando Firme e tenta Valorizar a vantagem Que conseguiu contra a equipe do Palmeiras Já na primeira partida da Copa do Brasil Mas 1 a 0 O técnico Dorival Júnior Inclusive esse aí que aparece Nas imagens, todo o trabalho Focado com os atletas Da equipe do São Paulo Jogando na arena Do Palmeiras, sabe que 1 a 0 não é vantagem Claro, expressiva Aliás, o São Paulo já teve Experiências de vantagens até maiores E jogando contra a equipe do Verdão Acabou sendo derrotado O São Paulo vai com tudo Para cima do Verdão Poupou alguns atletas Durante a última rodada Do Campeonato Brasileiro No jogo contra a equipe do Bragantino E o São Paulo foca Na busca por títulos Vem sendo apoiado Com certeza pelo torcedor Então na quinta-feira Tem São Paulo e Palmeiras O Dorival fala sobre esse jogo Espero que o jogo seja decidido em campo Tanto Palmeiras quanto São Paulo Têm capacidade suficiente Para poderem resolver A partida ali dentro Que a arbitragem tenha Seja uma arbitragem Tranquila E equilibrada Que não interfira diretamente No resultado É a minha torcida Para que isso aconteça E vamos procurar fazer o melhor jogo possível A melhor partida possível Conhecemos Palmeiras As dificuldades de se jogar lá Esse pequeno histórico aí Negativo Se podemos colocar dessa forma Não quer dizer nada Palmeiras jogando dentro Do seu campo Ou em qualquer circunstância É sempre uma equipe muito forte Competitiva E nós temos que ter Muito respeito com tudo isso Mas assim de tudo Buscamos a nossa melhor condição E procurar fazer um jogo muito seguro Dentro das nossas condições Da nossa capacidade E para aquilo que nós estamos Preparados para realizar Só espero que voltemos a ter Uma boa atuação Joguemos dentro das nossas melhores condições Não fugimos das nossas características E busquemos aí O menor resultado possível Um jogão sem dúvida Que movimenta aí a semana Na Copa do Brasil Aliás Teremos várias partidas E você vai ficando Bem informado Aqui no JAI 23 7 horas e 25 minutos Falando da nossa querida Associação Atlética Francana A Francana joga No próximo domingo Teve aí esse período Está tendo esse período De uma semana Para trabalhar Para recuperar jogadores Depois de jogos intensos Depois a Francana joga domingo Na quarta E encerra no domingo novamente O segundo turno Dessa segunda fase aí Do Campeonato Paulista Sub-23 Próximo jogo da Francana Contra a Penapolense Lá em Penápolis E é claro que as duas Mais fortes equipes Da competição Vêm na briga Se bem que hoje A Associação Atlética Francana É a líder do grupo Com sete pontos A Penapolense Com quatro Divide ali Com o Amparo Que também venceu Na última rodada Com quatro pontos E a Joseense Está na lanterna Com apenas dois pontinhos Na tábua de classificação Lembrando que são dois clubes Que avançam Para a terceira fase E seguem na briga Não só pelo título Mas pelo acesso A Série A3 Do futebol paulista E essa é uma das metas Da Associação Atlética Francana Boa sorte A equipe da veterana Então no domingão Você acompanha Todas as informações Também é claro Com a transmissão Aqui na tela da TV Que mostra você Quero só encerrar Fazendo aqui um convite Para você Que nos acompanha É claro Não deixe de curtir As nossas redes sociais Tá certo? Grande abraço para você Amanhã tem mais E a J.A.E. 23 Está na boca do povo Está na palma da mão Tchau A Prefeitura de Franca Trabalha dia e noite Para levar saúde gratuita Perto de você São milhares de pacientes Que recorrem a postos de saúde Unidades de emergência E atendimento infantil Para isso Ampliamos o horário de atendimento Com mais servidores E novos equipamentos As 15 UBSs da cidade Passarão por reforma E tem outras três A caminho Além de um novo hospital público E novo NGA Tá vendo? Aqui em Franca Tem mais saúde Perto de você Prefeitura de Franca E aí E aí E aí E aí E aí E aí O conteúdo mais completo de Franca e região www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor.